Nesse vídeo eu vou fazer o possível para esclarecer todas as suas dúvidas, no tangente as diferenças entre praticar treinamento aeróbico ou treinamento de força, que a gente normalmente chama de musculação, eu vou esclarecer suas dúvidas e se você gosta desse conteúdo, eu preciso que você venha aqui embaixo e clique em inscrever-se para você receber as notificações quando eu enviar um vídeo que eu vou enviar toda semana sobre algum assunto que certamente te interessa. Se você quer me ajudar, deixa lá embaixo nos comentários qual é a sua dúvida e o que ficou dependente nesse vídeo que você não entendeu, assiste até o final que eu vou esclarecer tudinho para você. Um abraço e vamos para o vídeo. Olá pessoal, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o professor André Malman, sou profissional de educação física, personal trainer há mais de 10 anos, sou mestrando em ciências de habilitação e proprietário aqui do estúdio de Incor, onde trabalhamos com treinamento funcional e pilares. E hoje eu vim falar com você sobre qual a dúvida que você tem entre praticar treinamento aeróbico ou treinamento de força, que a gente tradicionalmente chama de musculação. Mas é importante que você saiba que nem sempre a musculação foi o único tipo de força. Na verdade, o treinamento de força é qualquer exercício que seja realizado contra uma resistência externa. Ou, às vezes, também uma resistência interna, que pode ser o peso do seu próprio corpo, como no caso da calistenia, e o treinamento funcional suspenso, onde utilizamos as fitas de suspensão ou o swing trainer, para utilizar o peso do corpo, a massa corpórea, como resistência contra os nossos músculos. Para você entender qual é a diferença entre esses dois tipos de treinamento, primeiro é importante que você saiba que cada um deles tem um tipo de rota metabólica ou o que seria uma espécie de como que o corpo chega na energia, de onde ele tira a energia para realizar determinados tipos de movimento. Por exemplo, no caso da corrida, o nosso corpo usa prioritariamente o oxigênio como fonte de energia. E por isso esse tipo de treinamento é chamado de treinamento aeróbico. Quando a gente utiliza o oxigênio como fonte de energia, o nosso corpo não tem como tirar grandes quantidades de energia do oxigênio que entra via respiração, mas ele consegue manter essa retirada de energia por longos períodos. Sim, o treinamento aeróbico precisa que seja um exercício de baixa a moderada intensidade e que você consiga mantê-lo por longos períodos. Entenda-se de 10 minutos para mais. No caso do treinamento de força, ele é um treinamento mais anaeróbico, ou seja, ele não utiliza o oxigênio como fonte prioritária de energia, mas sim o glicogênio hepático e o glicogênio muscular, que são estoques de energia que nós temos ao redor do nosso fígado, que é o caso do hepático, e nos nossos músculos, que é o caso do glicogênio muscular. Esse estoque de energia, ele é feito no momento que você não está treinando e ele é depletado, ou seja, utilizado, quando nós estamos realizando o nosso treinamento, tanto no aeróbico quanto no anaeróbico. No entanto, no treinamento anaeróbico, treinamento de força, a gente utiliza mais essa fonte de energia, que é o glicogênio, e ele é depletado, ou seja, nós acabamos com essa fonte de energia e isso requer uma recuperação dessa fonte de energia. Normalmente, quando nós estamos ao longo da semana praticando ali de 3 a 4 vezes por semana um treinamento de força, nós estamos utilizando esse glicogênio e ele não consegue se ressintetizar, ou seja, nós não conseguimos reformular todo esse glicogênio na velocidade que nós necessitaríamos. Por isso que é importante que nós tenhamos aí de 2 a 3 dias na semana para descansar, e esse seria o papel do final de semana. Se eu tivesse que recomendar para você, na condição de profissional de educação física, se você faz um ou outro tipo de exercício, eu recomendaria que você fizesse os dois, claro, se possível. A minha recomendação seria que você fizesse aí de 3 a 4 vezes de treinamento de força e de 3 a 4 vezes de treinamento aeróbico. Ou também, outra opção seria fazer aí segundas, quartas e sextas treinamento de força, por exemplo, e terças, quintas e sábados o treinamento aeróbico. Por que que esse é o ideal? Porque mesmo que o seu objetivo não seja ou emagrecer ou ganhar massa muscular, o seu corpo tem vantagens utilizando as duas rotas metabólicas. Por que? Você vai aumentar o seu condicionamento, o treinamento aeróbico vai melhorar a sua circulação sanguínea, vai melhorar a função do seu coração e vai melhorar a sua função respiratória. Enquanto que o treinamento de força, embora melhore também essas condições, não é tão específico para isso quanto o treinamento aeróbico. Porém, o treinamento de musculação, o treinamento de força, vai melhorar muito a sua massa muscular e, consequentemente, o seu aproveitamento da energia dos alimentos vai evitar que você engorde e vai proporcionar que você tenha mais saúde, mais longevidade, já que a massa magra é um indicador fundamental de saúde, especialmente quando se trata do idoso. E aí você vai dizer, ah, mas eu não sou idoso ainda. Porém, é importante que você pense que todos nós, independente da nossa vontade, iremos envelhecer. E para envelhecer com mais saúde e para poder viver mais tempo com qualidade de vida, é importante que você tenha, assim, uma massa muscular, no mínimo, aí, funcional para as suas atividades do dia a dia. Você vai perguntar, ô André, mas e se eu quiser? Eu quero ganhar massa muscular? Eu quero emagrecer? Eu quero ter o qual, tal, o objetivo. O que eu faço desses dois? Qual que eu dou prioridade? Então, vamos lá! Se eu tivesse que te dizer, vamos fazer pontuações. Se eu tivesse que te dizer qual que é o melhor entre aeróbico, musculação ou treinamento de força, a minha dica é escolha prioritariamente o treinamento de força. por diversos motivos, independente do seu objetivo. O primeiro motivo pelo qual eu te recomendaria o treinamento de força e não o aeróbico, além, é claro, de eu ser um praticante há vários anos e preferir essa atividade para a minha vida, tem também muitos estudos e evidências mostrando que esse exercício é muito mais seguro para diversas populações, porque quando você faz treinamento de força, você não vai estar lá expondo o corpo a impacto, a intempérie, você não vai estar fazendo normalmente sozinho, como no caso da corrida, que a maioria das pessoas pratica sozinho. E você tem como cuidar de várias variáveis, dentre elas, a intensidade, que seria o quanto de peso você desloca, o volume, que é quantas repetições você faz ou quantas séries, e a densidade do seu treinamento, que é a quantidade de intervalo que eu dou entre as séries. Na corrida, isso é mais difícil de mensurar, especialmente se você não tiver o suporte de um profissional de educação física, e talvez você possa estar expondo o seu corpo a um risco desnecessário, especialmente se você está começando agora a prática de exercícios físicos. O segundo motivo é que o treinamento de força vai te desenvolver várias funcionalidades que você precisa para o seu dia a dia. Você deve ter ouvido falar que existem padrões de movimento que nós realizamos no nosso dia a dia. Os principais são agachar, empurrar, puxar, o padrão de prancha, que é um padrão importante para a nossa postura, padrões de rotação da coluna, e esses padrões de movimento são trabalhados, claro, dependendo do seu profissional, mas eles são trabalhados pelo treinamento de força. Você não tem como trabalhá-los quando você realiza, por exemplo, uma corrida. Então, se eu tivesse que dar mais um ponto para um desses dois, seria um ponto mais para musculação ou para treinamento de força. Se eu tivesse que optar entre a musculação tradicional e o treinamento funcional, é óbvio que o importante é você gostar de uma das atividades, mas eu, particularmente, indicaria treinamento funcional. Por quê? Porque ele é composto de exercícios mais multiarticulares, ou seja, onde eu utilizo duas ou mais articulações no nosso corpo. Por exemplo, no padrão de agachamento funcional, você vai utilizar a articulação tornozembro, joelho, quadril e a nossa coluna, que é uma grande articulação. Aí você vai perguntar, Ah, André, mas a musculação não tem? Ah, o agachamento também. Você tem o agachamento, mas em várias academias por aí, nós temos visto o pessoal fazendo agachamento, na tal da Hacking Machine, que é uma máquina de agachamento, que ela isola um padrão de agachar no sentido sagital, que a gente fala do corpo, e evita esse desequilíbrio nos planos frontais e no plano transversal, que é o plano que nos corta no sentido horizontal do corpo. Assim, o treinamento funcional, ele te proporciona um maior desafio para o corpo. E quando o nosso corpo está fazendo exercícios, é importante que ele seja desafiado. O nosso corpo precisa de um treinamento que proporciona algum tipo de obstáculo do qual ele não consegue passar, para que ele entenda, Ah, eu preciso me adaptar para vencer esse obstáculo. E essa adaptação, no caso do treinamento de força, pode ser tanto de ganho neurológico, onde o seu corpo vai aprender a recrutar mais fibras motoras, quanto um ganho morfológico, que é quando ele ganha mais fibras musculares. E esse ganho vem depois do ganho neurológico. Por isso é importante que você, que vai começar agora a treinar musculação, ou treinamento funcional com força, é importante que você entenda que o seu ganho de massa muscular não virá nas primeiras 4 a 8 semanas. Talvez você consiga, a partir do terceiro mês, começar a ganhar um pouco de massa muscular. E é importante que você tenha paciência com isso, porque o ganho do corpo não é na velocidade que nós gostaríamos. Se pudéssemos ter essa velocidade, não existiria tanta pessoa com sobrepeso, tanta pessoa com baixa massa muscular, que a gente chama de sarcopenia, não existiriam várias doenças relacionadas à falta de atividade física. Então é importante que você, caro gafanhoto, que vai começar agora a treinar musculação, tenha paciência de deixar o seu corpo aprender os movimentos, para depois evoluir a massa muscular. Não tente acelerar esse passo a passo, não tente colocar mais peso do que você aguenta. É importante ter essa paciência, tanto na corrida quanto na musculação. Para você que é praticante de corridas, ou outros exercícios aeróbicos, caso seja especialmente a corrida, que tem bastante impacto em cada pisada que nós damos no chão, é importante que você entenda que o seu corpo, ele vai se adaptar a esse impacto, mais devagar, mais lentamente, do que o seu condicionamento cardiorrespiratório. Ou seja, você provavelmente vai ter fôlego para correr longos períodos, em bem menos tempo do que a sua articulação do joelho, quadril e tornozelo, vão ter tempo de se adaptar a esses impactos. Então é importante que mesmo que você aguente essa corrida, você não aumente ela rapidamente. Comece devagar, peça auxílio de um profissional de educação física, para ele montar um plano mensal, semestral e anual, para você saber aonde você vai chegar no final do ano, sem ter riscos, ou com um risco muito reduzido de se lesionar. Agora, para você que quer ganhar massa muscular, é importante que você saiba que a corrida não te trará essa massa muscular. O treinamento aeróbico, ele não tem a capacidade de sintetizar proteína no nosso corpo. O nosso corpo precisa daquele estímulo mecânico, dos pesos, ou do nosso próprio peso, para entender que ele não consegue vencer essa resistência, e aumentar o tamanho das nossas células musculares, que é o nome que se dá a hipertrofia. São o aumento das células. Hipertrofia, na verdade, é o aumento de qualquer célula. Utilizamos muito esse aumento da célula, para ganhar força, no caso, do treinamento de força. Se você quer emagrecer, ainda assim, eu também recomendaria o treinamento de força prioritariamente, porque, como eu disse, ele é mais seguro, e, além disso, a sua massa muscular sendo maior, ela vai utilizar mais energia, ou seja, vai aumentar o seu metabolismo basal, você vai consumir mais calorias ao longo do dia. E, tendo isso como uma vantagem, talvez você, mantendo a sua alimentação, ou reduzindo um pouco a sua caloria ingerida, talvez você diminua de percentual de gordura. Se você não sabe a diferença entre perder peso e emagrecer, deixa aqui no comentário, que eu vou fazer um vídeo explicando só isso. Bota lá, hashtag, como emagrecer. Então, pessoal, acho que por hoje é isso que eu tenho de informação. Se você gostou desse vídeo, vai lá nos comentários, deixa sua sugestão, deixa um elogio, se você quiser, e deixa uma pergunta para o próximo vídeo. Quem sabe eu posso estar aqui, respondendo a tua pergunta no próximo vídeo. Se você quer saber mais sobre o nosso trabalho aqui do estúdio, eu vou deixar aqui as nossas mídias sociais, e você vai colocar lá no Instagram, arroba aí ponto corretraining, ou arroba mal no personal, e você vai saber um pouco mais sobre o nosso trabalho. E, claro, se você mora em Porto Alegre, aqui próximo ao Jardim Botânico, no bairro Petrópolis, eu quero convidar você para vir conhecer o estúdio de corretra, nós trabalhamos com pilares de treinamento funcional, manda um direct lá no nosso Instagram, para saber como agendar a sua aula experimental, e venha praticar uma atividade física com profissionais de alta qualidade, e que sabem fazer um treino personalizado para você, para a sua necessidade e o seu objetivo. Eu sou André Malman, sou mestre de ciência da Reabilitação, sou profissional de educação física, e quero te convidar para vir para o Icore. Um abraço e até o próximo vídeo.